Você tá gostando dessa música que eu mandei botar, o DJ botar pra nós dois? É, até que eu gostei um pouco, né? E nós dois, pois é. Pra comemorar a nossa chegada aqui no banho, aqui no banho. É, deixa eu falar pra você. Eu tô dessa idade, 63 anos, nenhum homem mandou uma música pra mim, eu tô agradecida. Mas nunca é tarde, não é, pra acontecer as coisas, né? Nunca é tarde pra gente ser feliz, apesar da nossa idade. Eu quero dizer pra você que nós estamos nesse lazer aqui, na beira dessa água ali, índia, costino, né? O prazer é todo meu. E meu também, né? E seu também, né? Eu não sei se você tem o plano de escafuletar ou se ficar só de boa. Porque daqui a pouco nós vamos tomar um banho só de tanguinha, daquelas de copinho. E assim você vai banhar só de maior. Só de pecinha, amor. Que é pra nós escrisinar aqui nesse banho, fazer essa água parar de movimentar. O movimento vai ser só nosso, só nosso. Só nosso. Eu adorei, gostei. Pois é. Você já teve com o velhinho, pé da 90, duro caroço. Pô aqui, bote fé no velhinho aqui. Deixa eu falar pra você. Você é duro caroço, mas você não trouxe a pecinha pra mim, por quê? Não, mas tudo tem ocasião, tá bom? Eu sei que você anda preparado e tudo. Agora, agora. Não, agora. Não, deixa. Agora que nós estamos começando, não é? O nosso ranha-ranha. É amor ou amizade? Olha, é o seguinte. Por enquanto é amizade, mas se transformar numa coisa mais séria, por mim não tem problema, não. Agora você tá sorrindo com uma coisa séria? Eu não dou conta mais, velho. Como é que um coroa que nem eu tá dando em cima de você e você me tirando de tempo? É mesmo, né? Ô velho, deixa eu te falar, meu velho. Me tirando de tempo. Tô querendo ir embora, mano. Na consideração. Puxa esse chapéu, bota esse cabelo branco aparecer, ó. Isso não é um chifre não, meu velho. Mas antes de nós casar, você já tá falando em chifre? Mas você tá me traindo, né? Que proposta é o seu mesmo? Eu vi. Por quê? Se a mulher fala que o homem tem chifre, então é porque ela tá bem, hein, hein, hein. Tá pulando a cerca. Eu tô achando que esse amor aí só é, ó, amor serrota e cego. Amor real. É amor real. Meu amor é real. Mas você disse, ó, eu vou te bancar, vou te dar dinheiro. Sim, mas... E você nunca me deu nada, o povo que tá me dando. Mas, minha filha, o primeiro encontro que nós tivemos foi lá na sua casa, lá. Acabei de acreditar que é amor real. Sendo assim, eu vou ali e tchau. Não, amor, não faça isso. Deu até rima. Você não quer ir embora, não. Você faz eu, vamos embora. Por que que ainda não foi logo? Pegue na minha mão. Agora eu vou mesmo. Tchau. 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 E aí você foi foda.